Esses olhos verdes que olharam pra mim Enfeitam seu rosto e me deixam assim Mas esses olhos verdes que olharam pra mim Amanhã tão distante e tão longe de mim Mas esses olhos verdes que tanto me atrai Me sinto contigo, criança de novo, menino demais Esse olhar tão verde e tanto cedo Não sei se esse olhar é minha liberdade ou é minha cruz Esses olhos verdes que olharam pra mim Enfeitam seu rosto e me deixam assim Mas esses olhos verdes que olharam pra mim Amanhã tão distante e tão longe de mim Mas esses olhos verdes que tanto me atrai Me sinto contigo, criança de novo, menino demais Esse olhar tão verde e tanto cedo Não sei se esse olhar é minha liberdade ou é minha cruz Mas esses olhos verdes que tanto me atrai Me sinto contigo, criança de novo, menino demais Esse olhar tão verde e tanto cedo Não sei se esse olhar é minha liberdade ou é minha cruz Não sei se esse olhar é minha liberdade ou é minha liberdade Não sei se esse olhar é minha liberdade ou é minha liberdade Não sei se esse olhar é minha liberdade ou é minha liberdade